Seguinte clã, tá chegando a nova temporada do Clash Royale, é a temporada de Natal Com ela muitas novidades e uma carta nova que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês Que é o Super Corredor E eu quero dar um salve especial pros 10 últimos inscritos aí que se inscreveram no último vídeo Rapaziada, se você quer aparecer no vídeo de amanhã, já clica nesse botão vermelho e inscreva-se Que eu vou estar dando mais 10 salves E não tem maneira melhor de começar esse vídeo do que mostrando a nova tela de carregamento Olha só como é que ela tá bonita pra caramba, galera Tem ali as cartas vestidas, como por exemplo o Bárbarozinho segurando um mini Bárbaro Ele tá vestindo com aquelas roupinhas de Natal, né mano? Lá em cima tem o castelo do rei Mano, sério, essa tela de carregamento de Natal, ela tá simplesmente maravilhosa E como é a nova temporada com ela, o novo passo de batalha Então galera, é muito importante você na loja colocar o código Artube Você vem aqui no final da loja, aqui ó, e coloca Apoiar Artube Isso é muito importante pra ajudar aqui o canal E também galera, todo mundo sabe que colocou o código Artube na loja Bate a recorde da final temporada Então começando logo aqui, temos o passe, né? O novo passe de batalha, mano E o mais interessante, eu não tenho certeza se ele tá corretinho aqui Porque eu sei que nesse passe de batalha vai vir aí na parte grátis uma torre Então ainda deve tá, isso aqui não deve tá totalmente certo Principalmente ali nos novos itens Então não foca muito aqui não Porque temos uma nova torre pra parte grátis do passe, tá galera? Então se eu falei já de cara das torres, vamos pra elas, rapaziada Olha só, mano, são quatro novas torres, essas quatro aqui do final Tudo em temática de Natal Essa última aqui, que tem um corredorzinho estampado, como se fosse numa blusa, né? É realmente a que vai vir grátis ali no passe de batalha na parte grátis, tá? Vamos ver então como é que tá o visual dessa primeira torre Lembrando que essas torres você vai adquirir no passe de batalha Ou você vai receber grátis também Ou até mesmo ali nas ofertas na loja Você vai tá conseguindo receber essas torres Essa primeira torre ali, galera, que a gente viu ali o servinho, né? Olha como é que ela atrás, ela é bem diferente ali da frente Cara, essa torre tá muito bonita E o que eu mais gostei é que vieram quatro torres nessa nova temporada Isso é muito legal, mano Ou são três, não, são quatro, né? Olha só, rapaziada, aqui tem uma arvorezinha Tem ali uma florzinha Tipo aquelas de chocolate, né? Então isso aqui tem um visual mais assim Mais de árvore, mais coisa nesse sentido Agora vamos dar uma olhada nessa torre aqui Que eu tô curioso pra ver como é que ela fica na arena Que é essa torre do rei aqui meio esquisitona Vamos lá Olha só, clã, já abri batalha por aqui E vamos ver Olha aí, mano É um rei meio achatado E olha só o olhinho, mano Olha diretamente lá no olhinho dele Lá no meu adversário Que ele fica se mexendo, tá vendo? E aqui embaixo Atrás, ó Não dá pra ver atrás da torre dele Mas aqui embaixo é como se fosse Aqueles brinquedinhos de você dar corda De você girar e dar cordinha Achei legal Atrás aqui do rei É como se fosse ali uma roletinha de presente, né? Fica passando os presentinhos ali Cara, não é a torre mais bonita de todas Mas é uma torre divertida ali Com esses pininhos ali rodando Agora vamos dar uma olhada nessa terceira torre aqui Que pela fotinha não parece ser muito interessante Não parece ser tão legal Mas vamos ver na arena Olha só, clã, já colocamos ela aqui Vamos ver o que aqui aparece Ah, é como se fosse uma árvore de Natal, né? Tipo, ela é totalmente focada nessa parte mais de árvore ali, né? De plantação E também tem ali os detalhes Quando você enfeita a sua árvore de Natal Na parte de trás aqui tem uma escadinha Como se fosse uma escadinha Pra princesa subir O que finalmente faz sentido pra mim Porque uma torre ali com essa princesa Teria que ter esse tipo de escadinha Isso aqui foi o que eu mais gostei Só que no geral ali Ela tá bem sem plano Agora vamos dar uma olhada na última Que parece que é essa aqui Que vai vir de forma gratuita É como se fosse ali Uma blusa de corredor ali estampado Eu quero ver como é que vai ser essa na arena Porque essa deveria ser a mais legal Achamos partido A hora de ver então Como é que vai ficar essa torre Na atualização da arena Cara, é literalmente isso, né? As torres vestidas De uma blusa ali de corredor E que tem ele estampado Nada mais do que isso Eu não gostei tanto Porque poderia ser bastante animada, né? É só mesmo ali focada totalmente na estampa Tem uma toquinha ali Se vocês repararem Uma toquinha Esse tipo de coisa Que eu acho bem interessante Que poderia acontecer no Clash Royale Também das princesas Serem meio que Uma skin Assim como Uma skin Assim como o rei também Por exemplo Essa toca Ela podia estar muito bem Em cima da cabeça da princesa Não precisava estar só a coroa, né? Então ali eles colocam A toca meio que em cima da torre Podia ser em cima da princesinha Até o rei Podia estar com uma toquinha também Deixem nos comentários O que vocês acham, galera Vocês acham que seria legal Customizar também A princesa E também o rei Ou vocês acham que teria que Realmente só focar Nas torres aí E deixar o rei E a princesa de lado Eu acharia muito top Se eu entrasse numa partida Estaria completamente customizado aí Os reis e a princesa Eu acho que seria legal pra caramba E galera Eu quero falar pra vocês Da 1xbet Que tá patrocinando O vídeo de hoje A 1xbet É um site de apostas esportivas Que tem cooperação Com Barcelona Liverpool Entre clubes do mundo todo Há a possibilidade De ter grandes ganhos Pagamentos rápidos E é um dos sites mais confiáveis Que você pode estar fazendo As suas apostas pela internet Ah, e sabe aquele jogo De computador Que você gosta pra caramba Que tem eSports É isso mesmo, galera Não tá só nos esportes Como futebol Tênis e coisas desse tipo Mas também no eSports Que são os jogos online Que a gente gosta também E uma das coisas que eu gosto É o futebol E lá tem Campeonato Brasileiro Sul-Americana Libertadores da América Até mesmo Champions League E você pode apostar lá Amanhã, galera Copa do Mundo Oitavas de final Tem França vs Polônia Acontecendo Meio dia Inglaterra vs Senegal Acontecendo Às 4h da tarde Nesses jogos de mata-mata Da Copa do Mundo Domingão E esses dois jogos Você pode apostar no xbet E como faz pra apostar É muito fácil Você vai seguir Apenas dois passos O primeiro deles É obviamente Se registrar Pelo link Que eu vou estar deixando Aí na descrição E no comentário fixado Assim que você se registrar Você coloca o meu código 1XARTUB Como tá mostrando pra vocês Aí na tela E galera Quando você se registra No xbet E coloca o meu código Você me apoia demais Então faça isso Assim que você se registrar Já vai colocando meu código E logo no segundo passo Depois que você já colocou O meu código Você vai colocar O seu primeiro depósito Galera E é muito importante Com esse código Você colocando 50 reais O seu primeiro depósito Vai ter um bônus De ser dobrado Ou seja Colocando 50 Você vai ganhar 100 E se você colocar 100 Você ganha 200 E isso vai até mil reais É muita vantagem Você se cadastrar Logo na 1XBET Fazer sua apostinha Colocando meu código Pra ter o seu valor dobrado Ah só que fica atento aí Galera Depois que você aceita Esses bônus Você tem que apostar Com eles também E pra mais informações Sobre isso É muito importante Você consultar O regulamento Dos bônus Lá no site Então não perde não Já tá no comentário fixado E também na descrição O link da 1XBET Pra você se cadastrar lá Bom galera Mostrei as novas torres Agora é a hora De mostrar os novos emotes Eu comecei por esses dois aqui Porque esses emotes Serão gratuitos Pra vocês Os demais A gente vai conseguir Tanto no desafio Quanto no espaço de batalha Também Além de oferta Na loja É claro Então vamos ver Eu vi um de cada vez Começando aqui Por esse primeirinho Olha aí Ele é um emotezinho Que acende né E depois ele vai Ficar triste Quando apaga Vamos ver esse aqui Esse já é o contrário Ele começa apagado Fica feliz ali E cara O interessante é que Esses dois emotes Rapaziada A gente vai receber ele De maneira grátis Mas aleatória Ou um ou outro Você não escolhe Ah tudo bom Mas eu queria esse ali E eu queria o outro Mano não importa Vai vir aleatoriamente né E eu também não vou poder escolher Vamos ver o próximo Desse porquinho aqui Com biscoitinha Como se ele tivesse Com biscoitinho na mão Acho que ele come esse biscoito Vamos dar uma olhada Eu acho que esse emote sou eu Mano Na moral Na moral Parece muito comigo Agora vamos ver Esse outro emote Do porquinho também É como se fosse Como se fosse Uma hiena né O servo né Ali do papai noel É hiena O servo acho que é hiena Né mano Então eu acho que é isso aí Cara Que é como se ele Fizesse alusão né Como se ele estivesse aí Dirigindo o treinado Papai noel Vamos ver se dá valquíria Ela Mano Parece que ela Ela virando uma árvore de natal Ou ela cortando Essa árvore de natal Porque do jeito que ela Tá brava E com o machado na mão Parece que ela tá cortando Essa árvore Aí valquíria Não vai Aí na moral Isso foi vacilo Agora o corredor noel Vamos ver o que ele traz aí Nesse saco Nada mais é do que o martelo dele Que tava faltando né Gostei pra caramba Esse corredorzinho aqui Tomando várias bolas de neve É por isso mesmo E olha isso aqui cara Mano Olha isso Quando eu olhei de cara Eu não acreditei Que isso aqui era um emoji Verdadeiro não Mas Isso aqui era pra vir Na outra temporada né Esse rei aqui Era pra vir na outra temporada A temporada pixelada E eu acho que mano Esse emoji aqui A galera vai usar pra caramba Na moral mano Esse emoji foi um dos que eu mais gostei até agora E o outro emoji que eu separei aqui pra vocês galera É esse aqui de baixo Olha só Ele vai ser um dos novos emotes Aqui na Rota das Lendas A gente vai tá ganhando esse emoji Na Rota das Lendas 4 né Deixa eu colocar aqui ó Na Liga 4 Deixa eu ver Se eu não me engano Essa Liga aqui ó Essa Liga aqui A Mestre 1 A Liga 4 Você vai tá ganhando Esse emote E isso eu achei bacana demais Poderia ter vários emotes aí Pra você tá ganhando Conforme você for subindo as ligas ali Agora galera Eu vou mostrar pra vocês Os banners da nova temporada Os banners aí Aqui extremamente raros São esses aqui É um príncipe É como se fosse ali O cavalo tem um chifrezinho também Levando o trenó do Papai Noel Achei legal pra caramba Essa ilustração aqui Dando alusão a isso né Misturando o cavalo Com os chifres ali Das hienas E servos que seja Aqui a gente Vê também Uma estampa ali De lua né Com as nuvens Achei bonita pra caramba Essa estampa Aqui é a casa do Papai Noel Ou pelo menos parece ser Tipo o Polo Norte Aqui temos o Esqueleto Gigante Segurando um globo de neve ali Muito da hora Esse banner aqui Eu curti pra caramba Tem uns presentinhos ali embaixo também Aqui é o reizão né Tem alguma coisa com esse rei aqui Porque a gente viu que na torre Ele tá meio achatado também Agora aparecendo no banner de novo É como se fosse um boneco Como se fosse um bonecão ali De rei Aqui temos um bannerzinho ali Com as neves também Aqui embaixo tem uns banners Raros também né Que é o banner ali Elétrico Aqui do lado A Spark tá do lado dele Então deve ser pra juntar Esses dois banners Curtir também O bannerzinho dos servos Que provavelmente vai tá aparecendo Pra caramba essa temporada Temos aqui o Baby Dragon Sobrevoando por aí né Parece até uma foto real ali Achei bonito pra caramba Esse banner Aqui o céu totalmente claro ali Com umas nuvenzinhas ali Mas bem aberto Aqui temos Barril de Goblins novamente Aqui os espíritos De gelo e de cura E banners também Dando alusão ali Um floquinho de neve Aqui ali Das renas também Acho que finalmente Eu acertei o nome mano Acho que o nome Que eu tô falando errado O tempo todo São renas né E galera Eu deixei separado aqui As cartas que vem No novo balanceamento né Vamos dar uma olhada Aqui principalmente Nos filminhos aí Das cartas O menino bombado Ele vai ficar mais rápido né Ou a andada dele Fica mais rápida Você vê que ele já tá Bastante rápido ali No filminho também Pra quem quiser saber Sobre o balanceamento Tem um videozão aí Que eu fiz completo Dando toda uma opinião E mostrando tudo Sobre o balanceamento Temos a Horda de Servos Que vai tá alterando também né A Horda de Servos Ela vai ter um ganho No seu ataque E aqui ela Você viu que ela Implementou de forma Separada também Então mudou isso Na Horda né Ela vai tá mais Separadinha entre ela Só que agora O seu ataque também Vai tá mais forte Ali é obviamente Dos Servos também Que não mostra muito Aqui pelo filminho Mas os Servos agora Ataca de maneira mais forte Esse Cavaleiro ali Foi bem rápido Que ele morreu hein A Cabana de Goblins Ela vai soltar Três Goblins por vez Também tem todos os detalhes Nesse vídeo do balanceamento Que eu soltei aqui no canal Mostrando e falando Tudo que vai acontecer Com as cartas No novo balanceamento Você vê que os Três Goblinzinhos ali Já saiu Esse Gigante Ele vai matar E vai nascer Mais três Goblins Já tinham nascido Três Goblins ali também Porque leva dez segundos E ao todo Quando o Gigante Terminou de matar Aquela Cabana Foram nove Goblins Então a Cabana de Goblins Aqui exatamente Nessa situação Ela ficou bem forte Aqui agora o Maguinho Vai soltar Três Goblinzinhos ali E o Maguinho já mata Então já tem uma ideia Mais ou menos De como vai ser a Cabana Temos a Fênix Que ela vai ter uma redução Na sua vida Então aqui aparentemente Pelo filminho Isso não vai tá mostrando Mas eu detalhei bem Aí no vídeo Temos também galera O Lenhador Que a alteração dele Nada mais é Do que com a Fúria Então vamos mostrar Diretamente aqui A Fúria né Ela vai dar dano agora E ela tem um raio De alcance menor Olha só o raio Reduzido ali galera Então a ideia Aqui principal do filminho É a gente ver que O raio tá bem curto mesmo Antigamente a Fúria Pegava uma parte gigantesca E agora pega Apenas nesse círculo Bem menor Porém agora ela dá dano também E vamos pra parte Mais esperada do vídeo galera Com certeza tem Vários desafios Que vem pra próxima temporada Todos eles estão aqui Aparecendo na tela Pra vocês Só que o que mais importa É o novo corredor Como é que funciona Essa nova carta Olha só a clã Vai ser a nova carta aí Que é o corredor né Na verdade Essa é uma carta Como aquelas outras Que são as cartas supers Que vem aqui pra desafio Ela não vem aí Pra ficar no jogo De maneira fixa Mas ela vem pra um desafio Especial E o corredor noel Aqui mano É o nome da carta Imagino que seja Corredor noel Pra nossa língua né Ele vai ser colocado De maneira fixa Aqui no desafio Você tem que montar Um deck com ele Eu já sei mais ou menos Como é que ele funciona Então vou montar um deck Pra vocês terem realmente A ideia de como que é a carta Beleza rapaziada Eu acabei de achar a partida Aqui com o super corredor Eu vou logo de cara Jogar ele Simplesmente seco Aqui pra vocês entenderem Mais ou menos Qual que é a ideia Qual que é a ideia do super corredor Olha só galera Ele vai soltando Vários presentinhos Que pode se transformar Em várias cartas Tipo como por exemplo Ali foi a fúria Ali ele tem um presentinho Que não soltou Porque não tem nenhuma carta Eu vou colocar Esses goblinzinhos aqui Beleza Então ele solta Vários presentes Eu diria Eu vou colocar Essa bruxa aqui E eu vou colocar Meio que o super corredor Passando E deixando vários presentes Pra vocês entenderem Mais ou menos Aqui eu vou colocar Também uma possível defesa Pra gente não perder Logo de cara Olha só Deu uma cura ali Então já começou Curando logo de cara Deixa eu proteger aqui Pra gente não perder a torre E ali ó Ele continua soltando Presente que vai caindo Agora foi um clone Olha só mano Caiu um clone Então é meio que Aleatório isso daqui É totalmente aleatório Esse jogo né Eu dei um restart aqui Pra gente não perder nada galera E eu quero colocar aqui ó Vou colocar Essa bruxa sombria Logo de cara Eu vou dar um corredor aqui ó Passando por ela Não vou colocar mais junto tá E aqui eu vou dar uma bruxa Tentando proteger isso Olha só Ele já soltou ali um clone Então tá vindo dois corredores Ele tá soltando agora dois presentes Agora soltou a cura por ali também Beleza Eu vou dar uma flash aqui Pra gente não perder E olha como é que já clonou tudo isso Mano Ele não para de soltar cartas Agora eu vou fazer a mesma coisa Só que do outro lado Do lado oposto E vou tá colocando aqui Uma horda Pra tentar defender tudo isso E olha ali O que que acontece Olha Curando aquela bruxa ali A horda já defende Aquele presente soltou Sem nada Porque não tinha nada Perto dele Vamos ver se nascer nos esqueletinhos Você vai ter o presente Olha lá tá vendo O presente meio que entre aspas Ativou aquilo ali Agora galera Vou tá soltando aqui Uma peca de um lado E vou colocar aqui ó A bruxa sombria Também desse lado E a gente vai fazer meio que Uma bagunça aqui de corredor Versus corredor de presente Vamos colocar já esse corredor Aqui de trás E vamos ver no que que vai dar Eu vou colocar aqui já Isso tudo junto Vamos colocar isso tudo junto Aqui também Isso aqui tá uma bagunça Olha isso Já clonou tudo ali Já clonou por aqui também Mano Que que é isso Olha só mano A bagunça que se tornou Esse jogo com tantos presentes Eu vou colocar isso aqui também Maravilha A gente vai dar uma flash em tudo Pra gente fazer de novo Eu vou fazer de novo A mesma jogada Eu vou colocar a peca aqui Já vou colocar um goblinzinho aqui Vamos colocar essa bruxa de trás Já vamos dar o corredor Soltando vários presentes Pra cada lado Beleza A gente vai colocar os servos aqui Nós vamos colocar uma horda Aqui também Pra ganhar esses presentes Olha só rapaziada Ele vai deixando presente Olha que bagunça que vai sendo De tanto presente Que tá na arena mano Olha só Esses presentes meio que ativam Quando você joga uma carta lá Clonou tudo Só não ativou do lado de cá Porque a carta não tinha passado Ali aí deu certo com a peca Tudo clonado Aí vai fúria Aí também E a cura né E eu acho que tem alguma coisa Também tipo De não aparecer nada Não entendi ainda Se tem essa possibilidade Então a nova carta aí Vem em um novo desafio Dentro dessa temporada Eu quero saber a opinião de vocês Sobre a nova temporada de Natal O que vocês mais gostaram Do que eu mostrei aqui nesse vídeo Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo aí Todos vocês Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu tô indo nessa Aquele abraço Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau